Fala galera, essa é uma manhã muito especial, nós estamos aqui na comunidade de manguinhos e pra quem acompanhou, a gente estava arrecadando alimentos pra ter uma ação social hoje aqui. Pra nossa alegria, a nossa meta eram 18 toneladas, pra nossa alegria a gente precisou arrecadar mais de 26 toneladas e hoje é o dia de celebração, hoje eu vim entregar pra essas famílias que tanto precisam. Nós aqui vamos poder abençoar mais de 2 mil famílias que estão chegando aqui, mais de 2 mil famílias e nós iremos entregar cestas básicas, lá dentro tá rolando entrega de pipoca, cachorro quente, corte de cabelo, várias brincadeiras dinâmicas pra gente trazer um pouco de alegria pra essa comunidade aqui e da comunidade a pé redor no Rio de Janeiro. Obrigado pela gratidão demais de todo mundo que pode ajudar, todo mundo que pode abençoar com a doação de alimentos, hoje a gente vai mostrar um pouco pra vocês da alegria que é estar junto com essa comunidade entregando aqui um pouco de alimento e de alegria no coração das pessoas, acompanha aqui. Um bom? O que é só isso! A CIDADE NO BRASIL 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 PORQUE A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aplausos 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 Música Com muito louvor Com muito louvor Com muito louvor Vou chorar Vou me lembrar Que até aqui João Paulo me sustentou Sigo a minha alma Espera em Deus Pois ainda o louvarei Eu vou Agradecemos em nome de Jesus Amém Obrigado Missão cumprida Graças a Deus Voltei Amém